Olá amigos ligados aqui no canal da Fea Paz, mais um programa para trazer assuntos interessantes e principalmente desafiadores para o nosso dia a dia de trabalho. E aqui você já sabe, aqui você vai encontrar o estímulo para buscar mais informações. Aqui nós não temos a pretensão de esgotar esses assuntos. E hoje eu recebo aqui o senhor Mário Batiste, que é terapeuta ocupacional e mestre em filosofia ética. Já começo a agradecer na sua presença, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, agradeço a federação, agradeço a acolhida de vocês aqui. Muito obrigado. E começo perguntando, como é que surgiu a classificação internacional de funcionalidade? Ela surgiu de uma necessidade da Organização Mundial de Saúde, né? De dar um formato, de criar um instrumento capaz de poder descrever melhor os estados de saúde das pessoas e as condições relacionadas à saúde. É um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde desde os anos 90. E qual que é a importância para o tratamento da pessoa com deficiência? É que hoje nós temos os prontuários dos clientes, né? Onde cada profissional escreve e descreve seu cliente ao seu próprio modo, levando em consideração as várias disciplinas, né? Fisioterapia, terapia ocupacional, fonodiologia, nutrição, psicologia. Cada um escreve ao seu modo. E além de cada profissão escrever ao seu modo, cada profissional tem seu estilo próprio de escrita. Daí que a classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde permite que todos os profissionais descrevam esse cliente no mesmo formato, possibilitando um diálogo entre as várias disciplinas e as várias profissões. De forma prática, como que a classificação é aplicada? Ela é aplicada definindo, classificando primeiro as incapacidades humanas em três tipos de incapacidades. As deficiências, as limitações de capacidade e as restrições de desempenho. As deficiências são aquelas que afetam o corpo e a estrutura do corpo. As limitações de capacidade são aquelas atividades cotidianas que o profissional em ambiente de teste percebe que há dificuldade. E as restrições de desempenho são aquelas também atividades cotidianas, mas que o indivíduo relata que ele encontra dificuldade na sua vida real. Em quais áreas a classificação pode ser aplicada? Na área de seguridade social, no ambiente de seguro de vida ou outras formas de seguro, nos ambientes de saúde, nas mais variadas graus de complexidade, nos centros de reabilitação, nas APAES. Nesse nosso curto tempo aqui, é possível explicar um pouquinho quais são os principais aspectos dessa classificação? Os principais aspectos dela é a passagem de um modelo biomédico para um modelo biopsicossocial. E até hoje, transcendendo, nós falamos em espiritual. Então, é um modelo que tem várias perspectivas, olha o indivíduo sob várias perspectivas. Não só a deficiência como uma responsabilidade individual, como uma carga do indivíduo, mas a deficiência também é vislumbrada do ponto de vista social como uma responsabilidade da nossa sociedade. Quando o senhor fala sobre o espiritual, há pouco tempo nós falávamos de QI, mais recentemente do QI, do QE e agora do QT, é isso? Isso, agora nós estamos falando exatamente desse transcender, desse ir além daquela compreensão de que nós temos algo, sempre uma visão além do que este aquém aonde nós estamos posicionados. E como os profissionais de saúde podem ter acesso a essa classificação? A classificação é um livro da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, foi no Brasil editado pela IDUSP, mas nós temos também o material em PDF disponibilizado ao público em geral em língua portuguesa de Portugal pelo Instituto Nacional de Reabilitação. Então coloca lá CIF Portugal no Google, vai aparecer o PDF. Como é que esta ferramenta pode, na prática, auxiliar os profissionais? Ela permite um melhor raciocínio clínico do seu paciente, ela permite uma visão mais ampliada desse paciente e permite também verificar quais os fatores ambientais estão indexando positivamente ou negativamente a vida do cliente. Muitas vezes o profissional crê que ele sozinho tem que dar conta daquelas demandas, quando na verdade ele é mais um apoio ambiental na condução de uma vida melhor e mais agradável para a pessoa humana. Muito bem, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pelo seu ensinamento. Eu sei que, obviamente, isso aqui é uma pílula para se tratar de um tema tão complexo, mas importante para os nossos acompanhantes aí do canal da FEAPAES para que eles busquem mais informações. Eu só queria que o senhor desse, por favor, mais uma vez o link para buscar isso em PDF. É, você entra no Google, coloca CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, Portugal, vai aparecer então no Google este link para o PDF, e aí você baixa o PDF, tem acesso ao livro, as informações tão importantes que nós colocamos aqui. Gratuitamente? Gratuitamente. Muito bem, está aí, ó. Aí é uma forma de você se aprofundar nesse assunto. Muito obrigado, senhor Mário Batiste, que é terapeuta ocupacional, mestre em Filosofia Ética. Obrigado. E você, sempre que é com a gente, está certo? Até a próxima.